Agora, eu mostro uma matéria que foi atualizada com uma menininha que nós mostramos há dois meses atrás, aquela Miriam, uma cristã iraquiana que teve a vida toda destruída pela presença do Estado Islâmico e as pessoas que ela amava, mortas, e ela continua cheia de amor. Aquela primeira entrevista, ela deixou muita gente estupefata com a expressão sincera, lúcida, não decorada, completamente dela, de consciência do Evangelho, da mensagem de Jesus sobre amar o inimigo. E ela disse, o único inimigo que eu tenho aqui são eles. Então, o Evangelho no qual eu criei é para ser aplicado na vida desses perversos, desses inimigos. Jesus disse que é para amar e orar por esses que literalmente me perseguem. Agora, veja essa matéria de atualização dela. Há anos atrás da Islamic State overran much of northern Iraq, ISIS has brutalized, raped, and murdered thousands. Nós temos shared many, many of the horror stories, mas nós também aprendemos de uma das pequenas de um cristão, o que ela tem que sobrecione, e ela tem que inspirar nos todos. Garry Lane traveled para Iraque e trazemos a história. For Iraq, the summer of 2014 was like no other. A militant Muslim group known as the Islamic State overran the city of Mosul and nearby villages. Thousands were killed or kidnapped, and more than a million people fled into Iraqi Kurdistan. Over the last year, we brought you many reports about Christians to have been forced from their homes because ISIS is right here in Iraq. But there's one little girl whose story went viral, and we thought we'd introduce you to her once again. Late last year, the world was amazed to hear a young Christian named Mariam tell a reporter she forgives ISIS. Tens of thousands of people viewed her comments on the Internet. I recently caught up with the 11-year-old and her younger sister Zomorod as they returned from school. Their family recently moved into a small two-bedroom trailer in a community of displaced Christians in Erbil. So why is Mariam unafraid of ISIS? And why does she forgive the jihadists who drove her from her home in Karakosh? In the Bible, Jesus said to us, Don't be afraid. I am with you. And also he said, Forgive others, no matter who they are hating you. You have to forgive them. Jesus is my father, and he is my creator. I have no one else better than him. When ISIS drove us out of our home, his hand was on us, and he saved us. And when Mariam grows up, she wants to join Doctors Without Borders. There are people everywhere who need treatment, but they cannot get it because they don't have enough money to go to the doctor. And the doctors aren't usually available. Jesus said, Mariam says she cherishes the Bible, because it is God's love story to humanity. The only story in the Bible is the story of the resurrection of Christ Jesus the Lord. Because through that story, we can have hope. And as young Christian says, when she prays, it isn't for a bigger home or more possessions. When I pray, I pray that God might help us to go back home, and also that the peace of God might come all over Iraq. And also, may God forgive ISIS. So, what is the source of Mariam's unshakable faith, and the words of wisdom beyond her years? I need to let down. The words I am speaking to you are not coming from a random place. They are coming from the Holy Spirit. The Holy Spirit gave me the words to tell you. Mariam's father, Waleed, is proud his daughter became an internet sensation. I am thinking God gave me a nice daughter to separate the word of Jesus to all the world through the media. Not because of the famous hair, but to give the regard of God to all the people and the peace. Mariam and Zomirad love singing hymns. Their mother, Alice, taught them the words to Christian songs. Alice told me, It seems like the Holy Spirit put in their hearts to love these songs, and dedicate this part of their personality to love God and praise God. So they admire this way of worshipping. And finally, Mariam advises Christian children in the United States and elsewhere to love God and share their faith with friends. They don't need to be frightened, and also, things that happen in their lives, they should learn from us and our lives. This should not be to get something or to get glory for ourselves. It is for the sake of God, because God lives, and we want to do everything for the glory of God, and also for exalting God in our lives. Gary Lane, CBN News, Urbill, Iraq. Minha menininha linda, e o que é sempre impressionante, é que não existe nada como o Evangelho quando ele penetra o coração de uma pessoa, nada. Não existe revolução mais doce. Não existe humanidade mais expressivamente linda do que essa que vai brotando da consciência do chão vivo do Evangelho de Jesus. Quando a gente é uma semente que entrou na terra, no chão da vida, o Evangelho em nós começa a crescer e a produzir esse fruto de paz, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. Começa a surgir esse ser humano linda. O mundo seria absolutamente factível se nós fôssemos tão somente humanos, ao invés de termos nos tornado entes endemoniados, em diabrados, de cobiça, de loucura, de surto de poder, de vaidades, de avidez, por posse, por hedonismo, por loucura de prazer que exacerba o nosso egoísmo e deforma o caráter, por último nos pasteuriza, nos deixa amorfos, nos desconstitui e a gente vira apenas entes de impulsos. E em geral, impulsos péssimos, porque provocados pelo que existe de pior. São impulsividades crescentes entre nós. E quando alguém vê o que o Evangelho faz, pacificando o coração de uma pessoa, essa pessoa passa a ser vista quase como uma alienígena, inadequada para a vida planetária. Não. Inadequadíssima, sim, para o mundo, mas adequadíssima para a vida planetária, para a natureza. Completamente complementar ao significado amplo da criação, é a mensagem do Evangelho, vivida por alguém que ama, cuida e se interessa por tudo o que Deus criou. Mas nós não entendemos isso. Enquanto há culto à ideologia, esse ser em Deus não nasce no indivíduo. A idolatria política mata o Evangelho no coração da gente. A idolatria ideológica mata. Toda forma de idolatria, de culto a conceitos, ideias, ou religiões, ou livros de oráculo religioso, o que quer que a gente faça, coloque a visão e divinize qualquer coisa que não seja um encontro humano. Porque a única divinização que não me faz matar é quando eu divinizo o meu irmão. Quando eu o vejo e sei que ele foi feito a imagem e semelhança de Deus e eu amo a Deus nele. Que é o ensino do Novo Testamento. Amar a Deus em Deus é muito fácil. Você nunca o viu. É o que João diz. Agora, você quer amar a Deus de verdade? Ame a Deus no seu irmão. É o que Jesus ensina, é o que o Evangelho grita. Esse tipo de consciência salva o mundo. Mas ela está longe, 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 longe. Está longe daquilo que a gente chama de cristianismo, quanto mais do resto do planeta. Por isso, a pergunta de Jesus cada vez fica mais forte no meu ouvido. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará alguma fé na Terra? Aí você diz, não, mas está cheio de religião. Está cheio, sim, de crença. Mas Jesus está falando dessa fé, a única fé que produz vida, que produz reconciliação, que produz esse amor que vence o ódio e a morte. É dessa fé que ele está falando. Porventura, quando eu voltar, encontrarei alguma fé dessa qualidade na Terra? Cristos, profetas, falsos profetas, religiões proliferarão. Como proliferam. Mas essa fé simples do Evangelho está morrendo no planeta. E uma menina como a Mariana é um exemplozinho genuíno que eu espero em Deus não seja corrompido. Fiquei logo preocupado quando comecei a ver celebridade da internet. Daqui a pouco começo a querer lançar um DVD em árabe. Um DVD gospel da menina. Daqui a pouco ela vira uma porcaria. Aí se transforma no antievangelho. Deus a salve, diz. Porque pior do que o Isis, e como que diz respeito a corromper a alma dela, o Isis já mostrou que não tem poder de corrompê-la. Mas o mundo gospel pode corromper a alma de qualquer um. Então Deus a salve do mundo gospel. Porque do Isis, graças a Deus, ela já ganhou discernimento de como tratá-la. Mas aí chega um monte de americanos e começam a cultuar a menina. Eu já vi isso acontecer em outros lugares, em outras épocas. E aquele anjo se transforma num ente de purpurina. Aí acaba toda a graça da outrora menina. Pense no que eu estou dizendo. É evangelho para educar o coração na justiça, na verdade e na vida. Vem me ver TV. O canal é você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto